Olá pessoal, o jornalista Felipe Campos detonou a participação de Dani Calabresa no quadro Cate BBB. Após a vinheta, vamos comentar! Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. Na madrugada da última quarta-feira, 18 de janeiro, o jornalista Felipe Campos detornou a participação de Dani Calabresa no Big Brother Brasil. A comediante está comandando o quadro Cate BBB, que simula uma central de atendimento para os fãs do reality. Segundo o jornalista, Dani Calabresa não tem o que é necessário para comandar o programa e criticou a produção pela escolha da humorista. Gente, como consegue ser tão sem graça? Aff, esse Cate BBB está no lugar certo com a humorista errada. Dani Calabresa se supera com a falta de talento. Detonou Felipe Campos em uma publicação no Instagram. Os seguidores do jornalista, que era um dos principais comentadores de A Fazenda 14, concordaram que Dani Calabresa desagradou o público e pediram para a Globo trazer o antigo apresentador de volta, o comediante Rafael Portugal. Sinceramente, alguém avisa essa mulher que ela não tem graça nenhuma, pediu uma seguidora. No Comédia MTV ela era ótima, agora está péssima, opinou outra. Prefiro o Rafael Portugal, comentou um terceiro. Esse quadro sem o Rafael não é o mesmo, declarou mais um. Mas fãs da comediante a defenderam. Já dá pra ver que tem algo pessoal no meio da sua crítica, acusou um fã. Olha, falar que ela é sem graça, não. Ela é autêntica, se o quadro não ajuda é outra coisa. Mas é um quadro que faz rir e se divertir. Ela está de parabéns, elogiou outro. E vocês, hein? Gostam da participação de Dani Calabresa no Cate BBB? Logo volto com mais um vídeo para comentar. Este foi mais um Plantão Comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações. Deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau!